Uma pequena baranda pode ser um grande jardim. Colocando floreiras com sistema de rega é algo que vai exigir muito pouca manutenção e a cria verde tem plantas para qualquer época do ano. Temos a sardinheira. Esta sardinheira é uma sardinheira de subir, que fica verde todo o verão, todo o inverno, dá flor durante todo o ano. Existem também as sardinheiras de cair. Portanto, sardinheira é um nome comum, isto são pelargoniums. Esta é de cair, faz um outro efeito, no entanto, continua com flor e verde durante todo o ano. E temos ainda, além de outras, claro, os amores perfeitos, conhecidos por amores perfeitos, que são as violas. Temos estas que fazem um tufo enorme, de flor pequenina. Temos as outras que são de flor grande, também são muito apreciadas. Apesar de parecerem ter um aspecto muito frágil, elas aguentam o gelo, a chuva, todo o inverno. Muitas das vezes, uma das queixas que as pessoas têm é que, com o tempo, elas começam a ficar amarelas e podem deixar até de dar flor. E uma das causas poderá ser falta de alimento. É muito importante utilizar adubo de libertação lenta. É um adubo que não é agressivo, porque vai se desilvendo à medida que vamos regando e faz com que as plantas estejam sempre a produzir flor e sempre com um aspecto muito mais verde. Portanto, uma boa adubação, um bom substrato, um bom sistema de rega, consegue ter uma varanda florida todo o ano. Apoio 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 Apoio